Muito bom dia, vamos então começar esta segunda sessão da manhã. Ora, nós temos agora nesta segunda sessão o tratamento também de um outro tema fundamental das nossas sociedades, Família e Envelhecimento, Mudanças e Desafios, é o título desta segunda parte da manhã. Eu tenho a felicidade de ter aqui uma mesa composta de uma maneira realmente extraordinária, uma mesa com várias gerações, três gerações sociólogos, a mesa mais feminina, desta iniciativa também, e com o sociólogo mais sénior do Instituto de Ciências Sociais, uma destacada figura da sociologia do nosso país e que dispensa apresentações, que será o keynote speaker. De todas as maneiras, vou dizer duas ou três palavrinhas. Foi responsável do Instituto de Ciências Sociais em várias alturas, presidente do Conselho Científico, vice-reitor da Universidade de Lisboa, é neste momento investigador, coordenador aposentado e diretor do Instituto de Envelhecimento da Universidade de Lisboa, que está assediado no ICS. Enfim, das dezenas de livros, das muitas dezenas de excelentes artigos, queria destacar três obras do professor Manuel Vilaver Cabral, a adesão à terapêutica em Portugal, o Estado da Saúde em Portugal e, em Portugal, uma democracia em construção. Os interesses do Manuel Vilaver Cabral são vastos, a sua vida também tem sido, enfim, muito prolífica e será ele a interessar as palavras principais no início desta conferência. Muito obrigado, muito bom dia a todos, apesar do fim de termos todos os limites de tempo compreensíveis, deram-me uns 20 minutos, vou-me manter dentro deles. Enfim, em todo caso, não poderia deixar de fazer os agradecimentos da Praxe, tanto mais que já não sou membro efetivo, mas apenas imérito do Instituto de Ciências Sociais, portanto, agradecer o convite para estar aqui hoje. Queria, obviamente, felicitar o Instituto por estes 50 anos, dos quais eu, de facto, partilhei ativamente mais de metade, bastante, um bom bocado mais de metade, e, enfim, continuo acompanhando de muito perto, através do Instituto de Avelhecimento. Queria dizer uma coisa que, sendo uma banalidade, não pode deixar de ser dita, tampouco, que é a minha identificação total, plena, até hoje, com o Instituto e a sua história, incluindo os muitíssimos erros que possam ter sido feitos no passado. Acho que é uma história da qual nos podemos gabar, considerar felizes e esperemos que seja possível manter o rumo essencial do Instituto. Lamento, queria também lamentar publicamente não ter podido assistir ontem, já apresentei as desculpas oficiais ao Sr. Diretor, e, portanto, vou tomar a liberdade de me considerar desculpado, e mesmo esta tarde também não sei se poderei ficar o tempo todo. Procurarei ficar, em todo caso, ao almoço pela vossa companhia. Ora bem, o envelhecimento, eu atrevo-me a pensar que será, talvez, o dado principal, seguramente um dos dados principais, e mais do que, e não só isso, mas também um dado cheio de riscos. A brincar e a sério podemos dizer que o envelhecimento, e em Portugal em particular, tem um enorme futuro, e esse futuro, como todos os futuros, não é isento de riscos, não vou hoje falar especialmente disso, mas é um dos grandes, com certeza, dos mais importantes condicionamentos da família, da evolução da família em Portugal. Família no sentido lato, em que hoje a expressão se usa. O seu inverso é, aliás, é parte do envelhecimento, é a ausência de crianças, e em particular de bebés. Tudo leva a querer, enfim, os primeiros dados já vão nesse sentido, da crise de que, efetivamente, as pessoas não estão a aproveitar o desemprego para ter bebés. E que é, e que é, e é uma coisa que é importante não esquecer, porque a crise, sendo correlativa da falta de crescimento económico, esta, por sua vez, é correlativa da falta de imigração, que nós tivemos pouca, mas ainda tivemos alguma, e ela ainda contribuiu de uma forma positiva para equilibrar o investimento em Portugal, e isso não irá acontecer nos anos mais próximos, não sabemos com que peso, veremos, mas já se fala de 150 mil pessoas como tendo abandonado o país no último ano e meio, dois anos. Se o dado é verdadeiro, e hoje é mais difícil do que sempre foi, medir a e-migração, pode até ser temporária, etc., mas fala-se, efetivamente, desses números, naturalmente que esses números dizem respeito às faixas etárias mais promissoras do ponto de vista natalício do país. Poderão mesmo alguns fazer bebés, como aconteceu nos anos 60 e 70, mas arriscam-se a não ser portugueses. A família está em consequência disto, e isso é já um dado do nosso principal, enfim, do nosso grande estudo original, feito no Instituto de Envelhecimento, sobre as ocupações do tempo, as redes sociais, o capital social, como eu também gosto de dizer, dos cenas portugueses, cenas que são, tecnicamente, enfim, chamadas as pessoas com 50 ou mais, depois há uma possibilidade de as dividir em faixas, e a família aparece já só, não muito envelhecida, mas muito pequena, mas muito pequena, há muitas pessoas a viver sozinhas, muitíssimas pessoas a viver em casal sénior, em casal sénior, e os aglomerados estão já, francamente, abaixo de três pessoas por aglomerado. As pessoas isoladas, cada vez mais pessoas isoladas, cada vez mais mulheres isoladas. Simplificadamente, quatro em cada cinco. Uma questão importante, que seguramente será lembrada também pelas minhas colegas, que compõem muito bem esta mesa, é o facto de os cuidados às pessoas que os necessitam, que felizmente, estatisticamente, revelam ser menos do que se poderia temer, mas que, a partir dos 75 anos, de facto, sobem para 15, quem sabe 20%, é difícil entrevistar as pessoas que não nos podem contar as histórias com os devidos pormenores, e, portanto, essas pessoas piorariam ligeiramente o quadro, e que os cuidados prestados a essas pessoas são fundamentalmente assegurados pela família, e, mais uma vez, pelas mulheres, pelas esposas, pelas mães e pelas filhas. E, portanto, quando se fala de cuidados das famílias, é bom saber quem é que os está a prestar, em que condições e a que custos para os próprios. Muito bem. Este é o enquadramento geral, quer dizer, do envelhecimento no futuro da família em Portugal. a respeito do nosso estudo. Eu tenho muitos números, naturalmente, temos muitos números, temos quadros, temos essas coisas todas, não vou perder o vosso tempo com isso. Vou resumir as três principais conclusões que, do meu ponto de vista, do ponto de vista do envelhecimento ativo e do curso de vida, que eu subintitulei, provavelmente só falarei dos dois primeiros pontos, e muito, muito brevemente, mas que eu, digamos, caracterizei por pragmática, ideologia, e concluo com três páginas que também não dizem mais do que o próprio título, e que é a biopolítica do envelhecimento. Nesse sentido, eu não sou um desses, não sou Alan Walker. Penso que, como eu direi, que, pelo menos na sociedade portuguesa, pelo menos na sociedade portuguesa, o declínio, a partir de determinada idade, cada vez mais tarde, quanto mais tarde melhor, e durante tanto mais tempo quanto melhor, mas há um momento em que, em particular, aquilo que, numa frase fantástica, o velho, então já com 80 e tal anos, Norbert Elias, chamou de weakening of social ties, o enfraquecimento dos laços sociais. E nós verificámos isso estatisticamente, inclusivamente a nível familiar. Portanto, as famílias podem existir, mas os laços mantidos com elas, tornam-se mais fracos. Não quer dizer que desapareçam, mas tornam-se mais fracos. Há muito isolamento que não é solidão. Nós questionamos as duas dimensões, e há pessoas sós, mas que mantêm esses laços. A solidão ataca, sobretudo, os homens. Ora bem, as três principais conclusões, e é isso que eu vou fazer, que se podem, portanto, extrair do estudo, entre muitíssimos outros resultados relevantes, são as seguintes. Em primeiro lugar, mesmo tendo em conta o enviesamento da nossa amostra, o legeiro enviesamento, é muito pequeno, porque, na verdade, as pessoas institucionalizadas e as pessoas que não são capazes de responder sozinhas, quer dizer, aos inquéritos, também não são uma porcentagem muito grande, e não se sabe muito bem em quantas são, é por coisa, mas, enfim, andarão por 200, 250 mil pessoas em dois meses e meia de zénios, quer dizer, seriam, enfim, uns 10% que mexeriam ligeiramente, mexer ligeiramente. Ora bem, mesmo tendo isso em conta, verifica-se que a adoção das práticas associadas às recomendações do envelhecimento ativo, vocês sabem, numa palavra só, cabe, quer dizer, nos hábitos saudáveis, quer dizer, e no exercício físico e cognitivo, nós abordámos ao contrário, não perguntámos às pessoas se concordavam, se não concordavam, se faziam, se não faziam, abordámos o que faziam, com que frequência, que tipo, etc. E depois usámos a estatística para identificar um conjunto de práticas que se adequava como uma luva à noção teórica, digamos assim, do envelhecimento ativo e que tivéssemos nós feito outras perguntas, muito seguramente elas iriam bater estatisticamente certas com estas. Ora bem, a adoção dessas práticas associadas às recomendações de envelhecimento ativo por parte dos séniores portugueses é claramente minoritária, cerca de 30%. Em compensação, observámos simultaneamente que mais de metade da população sénior, situada na faixa etária dos 50 aos 64, apresenta taxas de adesão a essas práticas quase 5 vezes superiores às do segmento mais idoso, que é o de 75 anos para cima. Isto significa que dada a evolução previsível dos determinantes sociais da adesão a essas práticas, nomeadamente a escolaridade, como sempre, aparece à tona, tudo leva a crer que a gradual substituição das atuais coortes fará com que os sénios portugueses apresentem num futuro próximo um perfil de adesão sociocultural às práticas de investimento ativo bastante mais concentrâneo com recomendações das agências internacionais. O mesmo se passará, aliás, nos outros países, mas há sempre uma espécie de perda, digamos assim, uma espécie de perda com a grandidade e, por consequência, há um espaço previsível de recuperação. Por último, confirmámos que, ao contrário daquilo que é a ideologia, isto é, as duas primeiras noções são a pragmática do investimento ativo, é o que as pessoas fazem ou não fazem, com frequência e com menos frequência. E depois há aquilo a que eu chamo a ideologia e que se caracteriza para dizer uma palavra por varrer para baixo da mesa aquilo que está no fim do envelhecimento e cuja palavra não será pronunciada. Ora bem, ao contrário daquilo que a ideologia do investimento ativo por vezes parece induzir, o efeito de idade em suma a combinação dos efeitos biofisiológicos, cognitivos e sociais do curso de vida nós tentamos identificar e os sociais são importantes, quer dizer, as redes são importantes, as redes são importantes a todos os níveis, sobretudo medido, por exemplo, o estado de saúde e pelo estado de bem-estar, tende a exercer o seu impacto virtualmente a todos os níveis de existência dos indivíduos, estou a falar da sociedade portuguesa, confirmando portanto as teses, por mais atenuadas e dilatadas no tempo que esses efeitos sejam, da desvinculação gradual dos mais idosos em relação à participação na vida social e até familiar. Vocês acreditam que eu tenho os números. Analisemos então os resultados que ilustram sucessivamente estas três grandes conclusões. O estudo das ocupações e atividades desenvolvidas por cenas portugueses nos seus tempos livres, apesar da ausência de indicadores relativos aos hábitos alimentares e aos estilos de vida saudáveis, portanto nós fizemos ao contrário, permite identificar esse conjunto de práticas que eu referi. O peso, ora o que verificamos então para desmontar de uma vez a pragmática, é que o peso dos determinantes sociais nessas práticas associadas ao investimento ativo é esmagador em Portugal decididamente. Como vimos anteriormente, é o resto do estudo, juntamente com a idade e o género, a escolaridade, o estatuto socioeconómico e o rendimento do agregado familiar, por essa ordem de peso estatístico, os determinantes sociodemográficos são responsáveis por perto de 40% da variância explicada. Se a esses atributos acrescentarmos o estado de saúde, que por sua vez é determinado mais coisa menos coisa pelos mesmíssimos fatores, isso faz da adoção das práticas de investimento ativo, conforme aliás já mostramos nos estudos sobre saúde com o Pedro Alcântara da Silva, uma espécie, eu usei a palavra jurídica, uma espécie de repristinação, de repetição, de recomeço automático das desigualdades em saúde. É como se o Sistema Nacional de Saúde, pegando nos bebés, quer dizer, nas crianças pequenas, lhes desse, de facto, quer dizer, mais esperança de vida, mas que uma parte dessa esperança de vida vai ser perdida de alguma maneira à medida que a idade avança e quanto mais tarde melhor e de facto isso verifica-se, mas vai perder em função do seu estatuto social. Por outras palavras, aos 15 anos, ser-se-á provavelmente hoje em Portugal mais igual do que se é com certeza aos 75, mas também provavelmente já aos 55. a tentativa de responsabilizar as pessoas pela sua própria qualidade de vida na velhice equivale, portanto, a desconhecer, para não dizer negar, os pesados efeitos dos determinantes sociais do estado de saúde e do envelhecimento ativo, constituindo em última análise uma estigmatização suplementar da velhice, conforme, aliás, a nossa colega Susana Matos Viegas mostrou muito bem no seu livro. É, pois, essa decisiva conexão social entre a forma de viver e as formas de envelhecer e de morrer, concomitante às ameaças do estigma e da quebra dos laços sociais para com os mais velhos, que compete à investigação científica documentar e analisar, competindo por seu turno às políticas públicas, assumi-la e corrigi-la em tempo útil ou compensá-la se já não for a tempo de a corrigir. Dito isto, e é tudo o que vou poder dizer dentro do tempo, a evolução previsível dos processos de envelhecimento da população portuguesa será a este respeito tanto mais positiva quanto a substituição das atuais coortes mais velhas, 75+, por aquelas que se aproximam dos 60 e mesmo dos 70 corresponderá, eu tenho 72, de modo que já estou razoavelmente bem colocado para ver isto tudo a acontecer. Portanto, está menos longe do que parece aos mais jovens. Corresponderá a uma significativa elevação da escolaridade média assim como do estatuto socioprofissional e do rendimento familiar da população sénior com efeito à análise da prática do conjunto de ocupações e atividades individuais e coletivas associadas ao paradigma do investimento ativo. Segundo as três faixas etárias da nossa amostra revela claramente que o efeito automático da idade ou seja, da substituição das coortes arrastará consigo uma evolução extremamente favorável à adoção daquelas práticas em virtude dos perfis das novas coortes séniores. Basta atentar nos níveis de escolaridade e na sua associação às práticas de investimento ativo com a influência positiva que estas últimas têm no estado de saúde e no próprio bem-estar existencial dos inquiridos para ser agora otimista. Vou simplesmente falar isto ficou demonstrado dentro da brevidade do tempo marcar apenas o que entendemos por desvinculação a palavra é usada do francês marcado pela passagem dos anos o curso de vida é não só pautado por uma espécie de calendário assinalado por transições comuns a quase todos os processos de envelhecimento como a reforma e a viúves mas também por aquilo que Elias chamava graficamente o gradual arrefecimento dos laços sociais o qual surge como uma forma de desvinculação simultaneamente social e existencial em relação às próprias recomendações e benefícios pragmáticos indiscutíveis do envelhecimento ativo o tema da desvinculação é inseparável da literatura sobre o envelhecimento desde as representações otimistas não mesmo idealizadas da velhice ativa às quais podemos dar o nome de cicerónicas do nome do senador romano do primeiro século que viveu eternamente e tinha uma vida sexual muito ativa de algum modo modernizadas e transformadas segundo Cícero conforme Catão estou a falar de Catão perdão quem escreve é Cícero muito tempo depois da morte de Catão até há representações opostas a que podemos chamar melancólicas ou realistas conforme as inclinações do analista como a do citado Elias que escrevia com 82 83 e ainda viveu bastantes anos mais portanto não estava moribundo e usa a palavra porque é o título dos seus ensaios a solidão dos moribundos ou de Simone de Beauvoir no seu admirável ensaio fenomenológico de 1970 mas também e em chave muito diversa a representação sociológica funcionalista muito criticada hoje em dia originária do famoso desengagement quer dizer que nós não usamos e preferimos desvinculação ora um estudo sociológico sobre os processos de envelhecimento como aquele que enfim apresentei em cursivo não pode por definição deixar de continuar o estruturalismo dos determinantes sociais de tais processos com as dimensões com portanto de associar esse estruturalismo dos determinantes sociais com as dimensões fenomenológicas dos processos de clínio vital uma solução recente oriunda da crítica feita pela importante literatura francófona sobre o envelhecimento ao funcionalismo norte-americano assim como a sociologia do ativismo e a reconciliação da abordagem fenomenológica com a sociologia dos determinantes é esta da reconciliação dizia eu da abordagem fenomenológica com a sociologia dos determinantes rejeitando simultaneamente o funcionalismo e uma sociologia que parafraseando Bordieu se podia dizer la vieillesse n'existe pas como por vezes o paradigma do investimento ativo faz crer Carradec autor aliás de uma síntese interessante sociologia de la vieillesse recupera uma contribuição de colegas dele acerca daquilo a que chamam e vou-lhes dar este exemplo gráfico e termino com isso aquilo a que ele chama é um texto que aliás eu só encontrei ainda em ciclo estilado é que ele chama La deprise tradução em francês deprise é abrir a mão é deixar andar que aqui optámos por designar por desvinculação desde o arrefecimento dos laços sociais até algo tão baganau que qualquer um de nós mesmo muito jovem pode pensar como aquilo a Carradec chama num outro texto a demotorização ou seja o que pode acontecer quando a pessoa mais idosa à medida que avança a idade vai perdendo a capacidade de guiar automóvel e se torna assim cada vez mais dependente dos outros fico aqui já ultrapassei dois ou três minutos mas penso que dei uma ideia do trabalho muito obrigado eu agora apresento a minha colega Karen Wall socióloga do Instituto de Ciências Sociais coordenadora do Observatório das Famílias e das Políticas de Família autora de inúmeros trabalhos destacados europeus e nacionais sobre as questões da família enfim também tem uma carreira internacionalizada excelentes livros e artigos sobre esta temática e congéneros eu queria destacar três livros a vida familiar no masculino escrito em coautoria com a professora Sofia Abuin e a professora Vanessa Cunha itinerários que é uma coletânea de estudos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa em coautoria também na sua organização com o professor Manuel Vilaverde Cabral a professora Sofia Abuin e o professor Filipe Carreira da Silva e família e género em Portugal e na Europa escrito em coautoria com a professora Ligia Amâncio portanto a professora Carina Hall vai apresentar políticas de família em mudança Obrigada Zé Luís bom dia a todos no Instituto de Ciências Sociais desenvolvemos uma área de investigação sociológica sobre as mudanças nas famílias e nas políticas de família na sociedade portuguesa É um trabalho de investigação que assenta em três grandes linhas de observação e análise Primeira linha estudar as tendências de mudança nas famílias e nos contextos sociais que afetam a vida familiar É importante para perceber os desafios que se colocam às políticas públicas nesta área E entre outros gostaria de lembrar cinco grandes desafios atuais Em primeiro lugar a diversidade das formas de viver em família e em casal São famílias de casais com filhos São famílias de casais homossexuais Famílias monoparentais Famílias recompostas em que existem filhos de casamentos anteriores E no censo de 2011 sabemos já que estas novas formas de família aumentaram Por exemplo as famílias monoparentais representam agora 15% das famílias dos núcleos familiares e as famílias recompostas 7% do total dos núcleos familiares Outros desafios a baixa fecundidade e na sociedade portuguesa a difícil transição para o segundo filho o envelhecimento da população que já foi referido pelo Manel a difícil conciliação entre a vida profissional e a vida familiar sobretudo quando se trabalha a tempo inteiro e as mulheres em Portugal trabalham a tempo inteiro a pobreza e a desigualdade social agravadas hoje pela crise económica e sabemos que as famílias mais vulneráveis à pobreza hoje são as famílias com pessoas desempregadas as famílias monoparentais e as famílias numerosas com 3 ou mais filhos e também a igualdade de género um desafio também permanente na sociedade portuguesa segunda linha de observação e análise monitorizar de forma sistemática a evolução das políticas de família olhando para os objetivos e as medidas e o conjunto das intervenções do Estado dirigidas às famílias fazemos isso a nível nacional e em comparação e analisamos os quatro principais instrumentos da intervenção do Estado o apoio económico a recolação jurídica o apoio em licenças e o apoio em serviços e equipamentos última linha de análise estudar o impacto das políticas na vida dos indivíduos e das famílias são trabalhos sociológicos em profundidade são também trabalhos de investigação de proximidade em que é preciso falar com as pessoas não só com os beneficiários dos apoios mas também com os decisores políticos e com as organizações públicas ou privadas que intervêm neste setor como é que têm evoluído os apoios às famílias ao longo das últimas décadas não tenho tempo em dez minutos para fazer uma descrição detalhada vejamos portanto só alguns indicadores o principal instrumento de apoio económico às famílias como vocês sabem é o abono de família vejamos o número de titulares é a linha amarelo aqui no quadro no ano 2000 eram 1 milhão 848 mil houve depois uma ligeira descida a partir de 2003 quando o abono deixou de ser universal e houve reparem no fim do gráfico uma queda acentuada a partir de 2010 quando o abono se tornou mais seletivo sendo agora apenas para as famílias de baixos rendimentos quanto às despesas com o abono de família a preços constantes podem ver que aumentaram gradualmente ao longo da última década e atingiram o valor máximo em 2009 desceram depois de forma acentuada entre 2010 e 2011 e em 2011 o valor da despesa estava próximo do valor das despesas em 2003 portanto voltamos a um valor antigo de início da década o que representa esta despesa do Estado com transferências para as famílias em percentagem do PIB podem ver do lado esquerdo que nos anos 80 e até meados dos anos 90 representava aproximadamente 0,7% do PIB em 2001 1% do PIB e em 2009 1,5% do PIB o mesmo indicador mas comparando agora Portugal com outros países europeus e o valor médio para a União Europeia verificámos que estávamos em 2009 significativamente abaixo do valor médio para a União Europeia que era de 2,3% portanto neste indicador estamos a 2,3% da média europeia e também estamos muito abaixo de alguns países com políticas de família mais desenvolvidas a Dinamarca a Suécia a França estamos apesar de tudo com valores superiores a países como a Polónia outro indicador importante das políticas de família a duração da licença parental para cuidar de uma criança recém-nascida aqui olhamos para este indicador em meses e consideramos o período de licença bem pago isto é com pagamento acima de 70% do salário anterior e o que é que verificámos Portugal está amarelo do lado esquerdo em Portugal a duração da licença bem paga passou de 3 meses em 1976 para 4 ou 5 meses em 2004 e 5 ou 6 meses em 2009 eu depois explico se for necessário porque é que é 5 ou 6 em comparação com outros países do lado direito estamos neste indicador mais próximos da média acima de alguns países como o Reino Unido que só tem um mês e meio de licença parental bem paga abaixo dos países nórdicos que tem tipicamente um ano de licença parental bem paga a duração da licença de paternidade paga em número de dias úteis Portugal mais uma vez do lado esquerdo o amarelo tem 20 dias úteis e 10 são obrigatórios e tem um bónus de 30 dias se o pai ficar em licença quando a mãe regressa ao trabalho mais uma vez estamos na média ou até um pouco acima da média europeia na Europa a maioria dos países tem uma ou duas semanas de licença de paternidade muitos nove países não têm nenhuma licença de paternidade e apenas alguns têm a licença de paternidade e mais um ou dois meses de licença reservados exclusivamente para o pai a Suécia que está na coluna do lado direito é o país da União Europeia mais generoso com dois meses de licença parental reservados exclusivamente para o pai e os serviços o que nos dizem os dados sobre os apoios às famílias em serviços e equipamentos mais uma vez amarelo Portugal a taxa de cobertura assegurada pelas creches aumentaram ao longo da última década passando de 20% em 2000 para 37% em 2011 estamos portanto acima do valor médio dos países da União Europeia que é de 28% mas estamos também acima da meta de 33% estabelecida em Barcelona mas estamos abaixo de países como a França ou a Suécia com taxas acima de 40% e são países que têm uma longa tradição nesta área dos serviços de apoio às famílias com crianças estes serviços e equipamentos também existem para cuidar de pessoas idosas voltando agora a este problema dos cuidados com os idosos dependentes a taxa de cobertura assegurada pelos lares olhem para a primeira coluna não sei se veem do lado esquerdo no ano 2000 e depois em 2011 podem ver que a taxa de cobertura assegurada pelos lares aumentou apenas ligeiramente nesta década passou de 3,4 para 3,9% na população acima dos 65 anos a taxa que aumentou mais foi a taxa de cobertura assegurada pelo apoio domiciliário que passou de 3% para 4,8% e a taxa de cobertura assegurada pelos centros de dia manteve-se igual próxima dos 3% se olharmos para a França e para a Suécia podemos ver que estes valores estão significativamente abaixo das taxas de cobertura destes países não temos dados para os centros de dia mas reparem que no apoio domiciliário a taxa de cobertura na Suécia é de 11,7% aliás na maior parte dos países europeus é sempre acima dos 7% duas notas finais primeira nota é importante sublinhar que houve de facto aumentos significativos ao longo das últimas décadas nos apoios para as famílias contudo quando olhamos para os valores dos apoios em comparação internacional verificamos que são em geral inferiores aos valores médios europeus revelando portanto uma situação de alguma fragilidade no apoio económico e nos apoios para as famílias com idosos dependentes estamos claramente aquém dos valores médios europeus nas licenças e nos serviços de apoio para as famílias com crianças estamos mais próximos ou mesmo um pouco acima da média europeia Portugal tem portanto um perfil de alguma convergência mas também de desfazamento um perfil específico híbrido afasta-se de muitas vezes e em vários indicadores dos outros países da Europa do Sul mas também se aproxima em alguns indicadores no quadro desta intervenção não tenho tempo para vos falar dos diferentes modelos de política de família na Europa e como é que Portugal se situa mas podemos retomar esse tópico no debate se houver tempo último comentário este trabalho de observação das políticas públicas de família conduz a trabalhos sociológicos em profundidade que estão em curso posso dar-vos dois exemplos concretos estamos a realizar um estudo sobre os homens que partilham a licença parental com a mãe portanto que ficam pelo menos um mês sozinhos com a criança recém-nascida e um outro estudo sobre o impacto da crise na vida das crianças e das famílias com crianças se quiserem saber mais sobre estes estudos e sobre as políticas de família em Portugal estamos evidentemente à vossa disposição também podem ir ao site do Observatório das Famílias e das Políticas de Família muito obrigada eu apresento agora a professora Karen Wall minha colega também do ICS ai Sofia Abouim não tinha virado ainda a página portanto uma socióloga também da família do género e das modernidades múltiplas no âmbito dos trabalhos que tem mais realizado tem portanto estudos publicados em Portugal e no estrangeiro queria destacar Masculinidades Plurais uma obra editada em inglês pelo editor Hushgate com Jogalidades e Mudança e em coautoria com a professora Karen e Vanessa Cunha A Vida Familiar no Masculino a sua intervenção é subordinada ao título Género, Família e Trabalho Velhos e Novos Desafios Muito obrigada Zé Luís e bom dia a todos e todas antes de iniciar a minha apresentação obviamente gostaria também de cumprimentar os meus colegas da mesa e nomeadamente as comunicações que já foram feitas também muito obrigada por me facilitarem a vida nesta tentativa de condensar muita informação em 10 minutos pois no fundo há alguma complementaridade entre aquilo que foi dito e aquilo que eu vou tentar muito rapidamente dizer Também o professor Manuel Vila Verde Cabral a professora Karin Wall e também a professora Anália Torres há aqui isto é uma mesa feminina mas geracional com exceção do professor Manuel Vila Verde Cabral e do moderador obviamente mas foram meus professores portanto também muito obrigada por me terem ensinado muitas coisas e ajudado ao percurso no ICS que agora faz 50 anos e ao qual eu pertenço representando aquilo que enfim se poderá chamar a geração mais nova mas e cumprimentando também o público rapidamente vou para o objetivo da minha comunicação que é falar de género família-trabalho como foi dito mas a grande questão está no subtítulo que são os velhos e novos desafios e portanto como podem ver eu não tenho dados para vos mostrar vou tentar fazer uma outra coisa mais rápida ou talvez não mais rápida mas diferente que é tentar pensar a mudança na sociedade portuguesa apelando à ideia de que houve nos últimos 50 ou 60 anos portanto estou a reportar-me ao período do Estado Novo diferentes regimes de género que é importante pensar e que são importantíssimos para pensarmos a organização da sociedade não só do ponto de vista da diferenciação entre homens e mulheres mas do ponto de vista de uma organização social mais vasta pois a par da idade e foi falada com o envelhecimento a par das políticas para a família ou outras e de várias dimensões importantíssimas da sociedade como o emprego ou enfim lá chegarei é impossível pensar a organização social sem pensar como é que se estruturam as relações de género e como é que a igualdade ou a desigualdade as justiças são pensadas numa determinada sociedade neste caso a sociedade portuguesa que passou por muitas mudanças portanto é esse o meu objetivo evidentemente há uma imensidade de dados muito interessantes que vos poderia mostrar tanto do ponto de vista da evolução temporal como do ponto de vista da comparação mas para isso aconselho aqueles que tiverem mais interesse pelas temáticas a consultar os relatórios e as publicações disponibilizadas no já referido Observatório das Famílias e Políticas de Família pois temos tentado ir acompanhando passo a passo e ano a ano desde que esse Observatório foi criado as transformações mais importantes mas indo imediatamente há a ideia vamos começar por pensar um pouco na sociedade portuguesa o que é que a distingue dos países da Europa do Sul e o que é que a torna sui géneris mesmo no contexto europeu ou para não dizer ocidental o trabalho feminino o trabalho feminino é de facto tem uma taxa que é das mais elevadas da Europa e só para vos citar um número temos que ter em atenção que mais de 90% das mulheres portanto mães com crianças menores de 6 anos estão ou pelo menos que tiveram até este momento inseridas no mercado de emprego isso é um número muitíssimo elevado e mostra que as mulheres numa fase de vida do seu ciclo reprodutivo e com crianças pequenas estão efetivamente não deixam de trabalhar e ter um trabalho remunerado é um dado este crescimento do trabalho feminino começou nos anos 60 por fatores históricos todos conhecerão a imigração dos homens a guerra colonial não me vou alongar mas que puxou as mulheres mais para um mercado de trabalho não que antes elas não tivessem um trabalho produtivo mas era também mais invisibilizado pelas ideologias do Estado Novo como também já lá irei mas de facto é extremamente importante pensar e que temos de refletir sobre também a importância que teve na organização da sociedade portuguesa esta enorme esta elevada taxa de trabalho das mulheres o que não acontece na vizinha Espanha apesar de estar a aumentar e mesmo assim portanto temos mais trabalho a tempo inteiro até do que nos países do norte da Europa somos de facto sui géneres e isso é uma característica importante mas o que eu quero fazer e passarei muito rapidamente para isso é então pensar mais do que em números mas tendo como pano de fundo todos estes números como é que evoluíram aquilo que se pode chamar os regimes de género ou as ordens de género para citar autores que utilizam estes termos e que de facto não pretendem fazer das relações de género algo separado de outras dimensões da vida social mas perceber como é que a família o trabalho os fatores culturais os ideais de feminilidade e masculinidade as políticas a cidadania etc se podem conjugar para formar um determinado modelo de organização social e eu diria que temos na sociedade portuguesa quatro por assim dizer grandes regimes de género um é bastante óbvio é o modelo patriarcal que prevaleceu durante o Estado Novo estou a utilizar propositadamente a palavra patriarcal para enfatizar a supremacia masculina que vigorou ideologicamente até ao 25 de Abril de 1974 apesar das mudanças dos anos 60 apesar de uma relativa abertura da sociedade portuguesa e de facto e de termos o tal Portugal Dual que o fundador do ICS também expressou no seu artigo escrito nessa mesma década o papel a domesticidade feminina era ideologicamente absoluta embora isso pudesse nem sempre corresponder a uma prática mas como dizia Salazar num discurso de 1933 que não deixou de ser ideologicamente dominante até ao final do Estado Novo o trabalho da mulher fora de casa desagrega separa os membros da família portanto e se a mulher trabalhar acrescenta ele verifica-se uma perda importante raro materialmente compensada pelo salário recebido portanto a mulher o homem era inquestionavelmente o chefe de família e isto era e as pessoas podiam viver vidas à margens evidentemente as mulheres poderiam ter até um trabalho produtivo numa sociedade agrícola e analfabeta onde era difícil distinguir entre o tal instrumental e expressivo mas enfim era este o modelo depois com o 25 de Abril dão-se muitas mudanças que já foram faladas pela professora Teresa Beleza e muito bem portanto não terei que as repetir felizmente e passamos para aquilo que utilizando um termo da filósofa e cientista política feminista mais da corrente da teoria crítica Nancy Fraser que é o modelo do trabalhador adulto universal ou universal breadwinner model que emerge e se desenvolve muito rapidamente com o 25 de Abril e que incentiva ainda mais a entrada das mulheres na esfera pública do trabalho pago mas seguindo e aqui não terei muito tempo para explicar algumas ideias que poderemos vagamente associar vagamente ou menos vagamente à chamada corrente do feminismo liberal deixou relativamente intocada durante alguns anos a esfera de familiar privada falhando assim de alguma forma em criar condições de justiça e de equidade de justiça distributiva e de equidade na divisão do trabalho pago e do trabalho não pago que inclui o trabalho doméstico e os cuidados às crianças e às pessoas idosas e a todos os dependentes ou seja as mulheres tinham nos seus ombros uma dupla jornada de trabalho esperando-se um pouco que a própria evoluir das coisas e a sua participação no mercado de trabalho pudesse por si só mudar a posição dos homens relativamente a isto ora bem durante alguns anos não aconteceu e a prova disso é que apesar dessas tendências apesar das muitas mudanças eu espero ainda ter tempo de falar de algumas que se fizeram sentir não é estranho que ainda em 2007 e devido à prevalência talvez um pouco desse modelo e à entrada à enfatização tardia e à intervenção tardia do Estado através de políticas públicas destinadas a mudar um pouco as formas de articular família e trabalho que as mulheres fizessem muito mais horas de trabalho doméstico do que os homens mas curiosamente em 2007 esta tendência tem vindo a diminuir apesar de em 2007 como mostram os dados do European Quality of Life Survey do Eurostat as mulheres ainda fazem em média 17 horas de trabalho doméstico por semana ou seja mais 10 do que os homens os homens por acaso até estão na média mais ou menos na média europeia as mulheres portuguesas é que ainda talvez por referência a um modelo de domesticidade e familiarista e que de facto em que a imagem da mulher como mãe ainda de certa forma perdura ambivalentemente a par com o ideal de uma mulher independente e em que o direito ao trabalho remunerado também é absolutamente inquestionável na sociedade portuguesa portanto temos uma sociedade de valores ambivalentes mas há uma diferença e há que ainda provavelmente muito trabalho a fazer e esse trabalho a fazer foi feito com mais incidência e como também mostraram já as questões das políticas públicas destinadas à família nos anos 90 e aqui eu podia dizer que há uma espécie de regime de género em que se vira um bocadinho apontando para um ideal é mais fácil utilizar a expressão em inglês do dual earner lower carer ou seja trabalho igual em ambas as esferas pública e privada de enfatização da participação masculina não terei tempo de fazer aqui portanto muitos detalhes sobre isto mas realmente foi muito importante e houve muitas medidas e houve realmente uma transformação importante embora não completa e os homens também se tornou legítimo e é muito interessante ver a legitimidade dessa participação masculina nas tarefas domésticas nos cuidados com os filhos que é consensual em todas as gerações no inquérito de 2002 e esses dados vão sendo repetidos através de outros estudos mais de 90% dos homens concordava que devia participar muitíssimo mais e que era ótimo cuidar mesmo que eventualmente na prática não o fizessem mas esse é um valor muito importante na sociedade portuguesa evidentemente o que também gera algumas ambivalências mas temos aqui realmente grandes desafios conciliar valores e práticas que se pautam pela recusa de um modelo de ganha-pão masculino de facto é recusado mesmo pelos homens e a permanência de certos ideais familialistas e de algum modelo maternalista que ainda associa um pouco que ainda torna o lugar dos homens na vida privada apesar desta insistência na entrada e numa mudança do ideal do homem como a figura da autoridade enfim o velho patriarca que era o ideal do Estado Novo mas tivemos este grande desafio no fundo que foi como fazer os homens entrar na vida privada de uma forma efetiva evidentemente numa análise geracional percebe-se que houve muitas mudanças e são essas mudanças que constituem desafios importantes e que temos que continuar a estudar por assim dizer mas acho que houve aqui de facto uma viragem muito importante da sociedade portuguesa e que afetou não só as relações de género mas toda uma ordem social mais vasta e chegamos e espero ainda ter dois minutinhos para terminar porque chegamos à atualidade e à atualidade nós temos uma realidade provavelmente não quer dizer que estes desafios que tentei muito rapidamente mencionar tenham desaparecido não desapareceram e aliás curiosamente quando pensei nesta comunicação não resisto a dizer isto ainda pensei de facto chamar em vez de deste termo mais sociologicamente eventualmente aborrecido gente de trabalho e família quase um adeus pátria e família fazendo uma brincadeira com o famoso lema do Salazar mas pronto não tive eventualmente coragem de tentar ter piada mas chegando à atualidade nós temos o que temos obviamente e já foi subejamente falado portanto não me vou alongar temos um impacto da crise financeira e da alteração radical portanto da mudança radical da relação entre capital e trabalho que afeta todas as camadas da sociedade portuguesa e afeta também as famílias aliás já vimos na comunicação da professora Karine Wall também muitas mudanças a nível da vida familiar que não são despiciendas e são muito importantes para pensarmos o futuro e os novos desafios que temos pela frente mas agora indo só enumerando e elencando rapidamente algumas dessas mudanças há um desemprego masculino que apanhou ou mesmo ultrapassou por duas décimas o feminino isto é historicamente uma novidade obviamente tem várias explicações também que acho que todos consideram óbvias qualquer de alguns setores tradicionais de empregabilidade masculina temos uma quebra tendencial da fecundidade e enfim diria que é pouco provável que recuperemos rapidamente a capacidade de substituir gerações temos um envelhecimento que foi subajamente falado e que nos levantará desafios para o futuro porque não vamos deixar de envelhecer daqui a 30 anos estarei eu e outros pronto da minha geração a lidar com o envelhecimento provavelmente já em condições muitíssimo diferentes e mais precárias provavelmente e temos também alterações desde todos estes contratos não só os de género mas o contrato entre gerações os contratos entre os cidadãos e o Estado Social os contratos que têm a ver com o mercado de trabalho etc e tudo isto coloca em causa o modelo de família e de relações do género em que nós nos baseámos para medir esta ideia de igualdade ou de justiça e que no fundo vinha de um com uma espécie de contínuo entre antes tínhamos uma espécie de modelo de ganha para o masculino existisse ou ele ou não completamente na realidade e depois vamos caminhar para uma igualdade em que os casais partilharão tudo de forma igual mas também a verdade é que temos menos casais a verdade é que temos famílias muito mais complexas a verdade é que temos muito mais desemprego e portanto nós temos alguma dificuldade e este é um repto que eu lanço aqui até porque nós além de retratarmos a realidade empírica e penso que e finalizarei com isto temos também que pensar se queremos tentar perceber as questões da justiça e as questões da igualdade ou da desigualdade módica de género não podemos ignorar todas estas mudanças nestes diferentes regimes ou contratos que atravessam as sociedades não só a portuguesa mas as sociedades europeias as sociedades ocidentais as sociedades enfim e que nos levam para novos desafios e nós temos que perceber uma coisa importante e novos desafios que nos provavelmente suscitarão uma reflexão também conceptual como é que vamos lidar o que é que vamos medir é uma pergunta que eu coloco a mim própria e coloco e para a qual obviamente não tenho resposta mas temos que perceber que nós estávamos a pensar talvez nestas categorias de igualdade e desigualdade em face de um determinado regime também de curso de vida que tem sido vindo a ser palatinamente alterado e que foi muito alterado que era o regime de curso de vida chamado Fordista pecado inventado nos Estados Unidos embora eles nunca tenham tido um Estado Social particularmente tem que acabar pronto então são as mudanças no regime de curso de vida com o envelhecimento etc temos a crise financeira e no fundo isto leva-nos a repensar face a estas novas realidades qual é o regime de género em que estamos e qual é a ordem social em que estamos e também a que queremos obrigada e lamento a minha habitual falta de controle de seguida teremos a apresentação de outra distintíssima socióloga da jovem geração Mónica Truningar investigadora do ICS na área do ambiente e do consumo da sustentabilidade portanto uma carreira também muito internacionalizada queria destacar as suas últimas obras todas excelentes O Campo vai à Cidade Agricultura Biológica Mercado e Consumo Sustentável Consumos Verdes Alimentação e Risco e Ambiente e Televisão em coautoria com Luísa Schmidt e Suzana Valente Mónica portanto vai apresentar uma comunicação intitulada Quem Casa Quer Casa e a evolução dos consumos domésticos em Portugal Obrigada até Luís Bem, é eu depois o som está, está agora agora mesmo que começamos está, está desligado Sim estão a ouvir bem este ah, pronto já está está ótimo o trabalho que eu vou apresentar aqui é um trabalho que é uma estreia ou seja é uma coisa que nós começámos eu e o José Gomes Ferreira começámos aqui há uns meses e é uma coisa que eu sempre quis explorar mas nunca tive tempo que trata exatamente da evolução dos padrões de consumo dos portugueses nos últimos 45 anos e arranjei um parceiro ótimo e depois também tivemos outra uma ajuda preciosa do David Travassos que também está aqui na audiência e resolvemos então olhar para os inquéritos do INE às despesas das famílias e são dados preciosos apesar das suas limitações e preciosos porque porque nos fornecem uma ferramenta interessante da evolução dos orçamentos familiares ao longo do tempo desde 67 68 até agora o último inquérito foi 2010 2011 nós aqui vamos nos centrar nas principais inflexões e momentos de transição nos padrões de consumo o indicador das despesas familiares ele tem sofrido de facto alguns ajustes metodológicos ao longo do tempo portanto houve algumas rúbricas que foram sendo desmembradas mas hoje em dia estabilizou portanto estabilizou a partir dos anos 2000 porque houve uma estabilização das rúbricas de despesa com a harmonização de metodologias precisamente para informar no quadro da União Europeia nós temos dados comparativos outra limitação do indicador é que na realidade quer dizer é um proxy do consumo mas não mede exatamente o consumo porque o consumo é muito mais do que relações de mercado é muito mais daquilo que se passa nas transações de despesas que se passam no mercado portanto o consumo há uma relação muito maior do que aquelas que se passam no mercado passa também pela família passa também pelas relações com o Estado e passa também pelas relações com a comunidade mas avançando aqui para a alimentação agora não vai andar já andou portanto alimentação vamos analisar esta rúbrica não só as despesas com a alimentação têm vindo a cair ao longo do tempo como vocês veem no gráfico como também o retalho alimentar tem sofrido grandes mudanças e portanto aqui nos anos 60 a merceria de bairro como vocês se recordam era o sítio privilegiado para fazer as compras e aí apanhávamos tudo desde o arroz às batatas enfim às massas a partir dos anos 80 os supermercados e mais tarde os hipermercados entram nas rotinas de compras dos portugueses o peso das despesas de alimentação é inversamente proporcional aos rendimentos das famílias ou seja quanto mais desafogadas economicamente estas se encontram menos gastam em alimentação e isto deve-se não só ao facto das pessoas começarem a diversificar o seu campo de despesas portanto começam a investir noutro tipo de rubricas nomeadamente a habitação e também os transportes e portanto há aqui uma diversificação da oferta e também evidentemente há um abaixamento dos preços principalmente quando o retalho o grande retalho começou a entrar no mercado e a usufruir imenso do poder económico no interface entre produção e consumo porém há alguns contrastes a assinalar as famílias com maiores rendimentos e mais qualificadas têm um acesso mais privilegiado a alimentos nomeadamente a carne o leite e os seus derivados a fruta e para além disso o peso da alimentação é maior nos orçamentos das famílias menos qualificadas e menos instruídas e com menos rendimentos portanto há aqui a realçar ao longo do tempo que estas desigualdades têm vindo a ser algo atenuadas pelo menos é o que este indicador nos mostra pelo menos até 2005 2006 indicando que a alimentação já não tem o caráter socialmente distintivo que tinha nos anos 60 mas evidentemente é um indicador quantitativo e precisamos de facto fazer análises qualitativas no terreno para ver como é que estas distinções funcionam mesmo ao nível etnográfico e também de entrevistas em relação às questões da habitação este gráfico talvez não se vê muito bem por causa dos amarelos mas basicamente é muito simples ele evolui sempre portanto a habitação faz o percurso inverso às despesas com a alimentação que vão aumentando sempre durante todo o período em análise quase duplicando o seu peso entre 67 e 2006 é nos anos 2000 que pela primeira vez as despesas com a habitação ultrapassam todas as rúbricas e isto é fundamental portanto a casa de facto torna-se num símbolo no consumo dos portugueses a partir dos anos 2000 esta é uma despesa que se torna mais significativa para as famílias com baixos recursos sendo um fator importante no endividamento recente das famílias e portanto aqui é um dado importante a questão da habitação crescem igualmente as despesas com a energia com as novas expectativas de conforto dos lares portanto mesmo hoje em dia nós vemos as casas novas que já vêm incorporadas com o ar-condicionado com o aquecimento central com equipamentos e tecnologias que consomem imensa eletricidade e também crescem as igualdades crescem igualmente as despesas com a energia desculpem estas mudanças expressam a valorização que os portugueses dão a ter casa e aqui nós vemos aqui alguns contrastes entre enfim os anos 60 o museu rural da Europa digamos assim depois estas questões da suburbanização em torno das cidades às políticas de crédito quando ontem estava-se a falar nisso não é o crédito que vem do norte e que incentiva o consumo do sul crédito à habitação as boas taxas de juros relativas aos empréstimos para a construção e aquisição de casa para além deste enorme boom de construção de novas casas nos subúrbios das cidades nos anos 70 80 e 90 passando aqui para os transportes e comunicações estas despesas aumentam de 5% para 19% entre 67 e 95 portanto vocês veem que elas estão a aumentar até a década de 90 mas depois baixam eu já vou explicar aquela baixa e as políticas de crédito ao consumo vigentes a partir da década de 80 e sobretudo nos anos 90 incentivam a compra do automóvel portanto aqui o automóvel é o elemento central nestas despesas com os transportes nos anos 90 há a construção das redes de estradas e autostradas portanto alarga-se cada vez mais esta rede o que faz cada vez mais depender as famílias do automóvel portanto cria-se aqui uma infraestrutura sociotécnica que convida as pessoas cada vez mais a utilizarem o carro estas despesas refletem a mudança ao nível dos espaços de residência de trabalho e de lazer portanto as pessoas vivem nos subúrbios têm trabalhado no centro das cidades e precisam de carro e também traduzem o significado simbólico associado ao automóvel portanto este passa a ser como que a extensão do corpo dos portugueses a partir do ano 2000 verifica-se um decréscimo no valor percentual desta rúbrica como vocês veem ali e nós interpretamos este decréscimo com o facto de traduzir o nível de satisfação da aquisição do carro portanto as pessoas apesar de continuarem a comprar carro já não é aquele boom dos anos 90 e portanto compram carro mas de uma forma menos massiva o que reduz o peso desta rúbrica em relação às comunicações estas também vão aumentando mas nos últimos anos este peso é maior nas famílias com menos rendimentos menos qualificadas e nos mais jovens já hoje o José Machado estava a falar exatamente nesta interconectividade que os jovens têm e de facto o ter telemóvel o iPhone e todas estas coisas são importantes para esta interconectividade o telemóvel a TV por cabo a internet tornam-se na extensão do corpo dos portugueses no ano 2000 nos anos 2000 tal como nos anos 90 era o carro simbola de extinção social para os mais jovens e fazendo também parte das estratégias de integração social dos grupos menos qualificados e mais vulneráveis nomeadamente os idosos em relação aos lazeres e cultura estas despesas também vêm subindo ao longo do tempo portanto temos de 5% na década de 60 para 18% na década de 2000 e aqui atenção porque este indicador está a incluir as despesas com a instrução com a hotelaria e com a restauração isto é importante nós fizemos assim que é para termos uma comparação ao longo do tempo porque antigamente não havia este tipo de despesas se nos anos 60 as pessoas saiam de casa enfim para fazer piquenicos digamos assim nos anos 90 e 2000 há uma diversificação das opções de lazer e cultura nomeadamente o habitual passeio nos centros comerciais também nesta altura ou seja nos anos 90 há uma oferta cultural que vai aumentando não é? sobretudo após Lisboa Capital da Cultura e a Expo 98 há uma fatia significativa de gastos alimentares isto é bastante importante começa a ser feita fora de casa e começa a crescer a partir dos anos 80 e que se acentua nos anos 90 e parte dos anos 2000 portanto e comer fora de casa aumenta à medida que aumenta o rendimento e é também maior entre os homens os casais com filhos pequenos os jovens e os adultos em idade ativa agora avaliando a situação atual de crise nós vemos ainda temos assim uns dados que andam a flutuar digamos assim de 2011 e 2012 mas vê-se que as despesas com a restauração têm a vida diminuída nomeadamente por causa do peso do IVA nesse tipo de despesas este quadro aqui é mesmo um quadro muito enfim desde 2007 a 2011 que nós retirámos daquele site conhecer a crise e o que se vê aqui é que parece haver um ligeiro aumento pelo menos de 2010 para 2011 parece haver um ligeiro aumento das despesas com a alimentação em termos dos bens duradouros nomeadamente as despesas com os automóveis têm vindo a descer como está ali e depois todas as despesas com bens correntes não alimentares e serviços nomeadamente as despesas de saúde as despesas com os combustíveis com a luz etc têm vindo a subir como se vê ali isto são contas do INE portanto isto já não é evidentemente um inquérito às famílias portanto é um tipo de indicador diferente talvez aqui falar um bocadinho do projeto que eu estou a desenvolver no ICS só para vocês verem o tipo de estratégias que algumas famílias têm vindo a fazer isto é um projeto que eu estou a desenvolver financiado pelo FCT e que trata da alimentação das crianças nas escolas e nós desenvolvemos grupos de focos com alguns pais e alguns destes pais contaram-nos estas histórias de uma espécie de uma reconfiguração das suas práticas de consumo ou seja em vez de comerem o McDonald's fora de casa e gastarem 30 euros compram as coisas que normalmente formam o hambúrguer McDonald's e depois trazem o ritual do McDonald's para dentro de casa e tentam de alguma forma poupar algum dinheiro claro que isto são algumas das estratégias criativas mas mais estudos é preciso saber tentar perceber que tipo de estratégias é que existem para além deste desenrascanso nomeadamente estou a pensar nas classes que nos grupos sociais quase com muito poucos rendimentos e bastante aflitas provavelmente a criatividade aqui pode ser algo limitado mas enfim isto é uma coisa que nós temos que estudar mais e tentar perceber melhor se de facto vai gerar cada vez mais conflitos vai gerar uma espécie de um sentimento de frustração porque já não se tem o acesso que se tinha ao consumo e há aqui expectativas guradas que se foram formando e que depois são guradas porque não há possibilidade de comprar e o consumo é um elemento absolutamente central da minha opinião de comunicação de expressão de identidade de estética de ligação com os outros portanto o consumo ontologicamente visto eu acho que ele não muda o que muda é uma reconfiguração das práticas que se podem tornar mais criativas ou mais restritivas este último slide que eu estou aqui a mostrar é uma viagem pelo tempo ou seja desde os anos 60 até 2010 2012 nós vemos aqui os principais momentos de inflexão um minuto desde os anos 60 portanto o início da mudança com o Museu Rural da Europa depois os anos 70 com a revolução democrática democracia e direitos toda a parte de economia de mercado e de consumo nos anos 80 com todos os benefícios que houve com o crédito e com a chegada do carro o símbolo o pensamento fundamental e depois o crédito à casa e viagens nos anos 90 e todo o boom que existiu a seguir com o crash desta atual e portanto aqui há de facto vários estudos que nós temos que fazer mais para tentar perceber como é que as famílias estão a reconfigurar as suas práticas de consumo nesta altura e pronto é tudo obrigada a minha colega Anália Torres socióloga do ISCSP portanto uma distintíssima colega com uma vasta experiência a dirigir equipas de investigação a dirigir cursos presidente da Associação Portuguesa de Sociologia ex-presidente da Associação Portuguesa de Sociologia da Associação Europeia de Sociologia com imensos trabalhos e livros sobre família género casamento divórcio trabalho pobreza juventude queria destacar três livros welfare in every life com em coautoria com a Maria Dores Guerreiro e Luís Capucha sociedades contemporâneas com uma coletânea com o Luís Batista e bom talvez o seu trabalho de referência Divórcio em Portugal uma obra muito importante neste domínio e digamos inaugurá-lo Muito obrigada Zé Luís Bem em primeiro lugar muito obrigada ao ICS por me ter convidado no fundo ao agradecer e ao dar os parabéns ao ICS estou também a agradecer a colegas com quem tenho partilhado estes anos de investigação e quem diz partilhar os anos de investigação que já são alguns é também partilhar a vida não é? isso tem sido um percurso que nós temos feito em conjunto e tem sido muito proveitoso portanto quero desejar o melhor possível ao ICS e agora que através da Universidade Técnica estamos juntos acho que isto indica coaborações mais frutuosas em termos de futuro queria também começar por dizer que eu vou tentar telegraficamente telegraficamente avançar para algumas questões como disse o título eu já explico casar em Portugal entre o não e o porque não vou tentar rapidamente como disse muito telegraficamente falar das mudanças de práticas e estudos face ao casamento nos últimos 20 anos que foram muito acentuadas e que têm uma particular visibilidade no século 21 como verão vou também tentar identificar algumas mudanças na lei e foram mudanças também da última década e questionam um bocadinho a imagem do país tradicionalista e católico se foram muitas mas desde a aprovação do IVG em referendo até à questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo e tentar perceber o que significado poderão trazer essas transformações por um lado nas práticas e por outro lado nas leis vou também tentar enfim pensar um pouco convosco talvez depois para o debate se o facto de terem sido aprovadas as leis digamos muito com o caráter que se pode considerar em relação àquilo que é a imagem do país católico e tradicionalista muito progressivas digamos assim se isso se deverá a uma conjuntura política momentânea de uma maioria de esquerda no parlamento ou se isso ou seja reversível noutro contexto em termos de maioria de direita ou se não se estamos a falar de um tipo de leis e de mudança que provavelmente depois ninguém vai tocar portanto é uma coisa que eu achava que era interessante depois falarmos depois também vou se tiver tempo enfim falar um pouco do que tem de estado o privado na agenda pública e na agenda política estamos a falar são um conjunto de coisas destas que eu estou a falar que têm a ver com as questões do privado e que no fundo têm servido para debate político para mudança têm marcado a agenda pública e ao contrário muitas vezes do que se diria as questões ideológicas a este nível estão muitas vezes em grande aciso de debate já para não falar nos Estados Unidos para saberem o que é que eu estou a falar quando algumas coisas vêm em elume e acabam por ser pretextos de luta política forte feroz em Portugal não temos isso mas temos de facto durante estes últimos dez anos alguma coisa que por um lado rompeu uma imagem de país associado ele não foi só em Portugal aliás este movimento também foi em Espanha e portanto que nos questiona que faz pensar o que é que poderá vir e porque é que de facto as questões do privado estão na agenda pública bom vem a explicação do título eu no início dos anos 90 a partir de resultados de pesquisa quantitativa e qualitativa sobre o casamento não sobre o divórcio concluí que no certo sentido que em Portugal os jovens adultos adotavam uma atitude pragmática e ritualista face ao casamento quer dizer por um lado casavam e a maioria pela igreja católica desejavam a coabitação porque achavam que era melhor coabitar antes de casar mas de facto não praticavam a coabitação o casamento como sacramento também era já uma perspectiva minoritária portanto aquilo que eu retive quer de pesquisa qualitativa quer de pesquisa quantitativa digamos assim eram os traços de uma atitude pragmática em que se dizia por exemplo casar mas porque não claro depois vamos chocar os nossos pais depois pode ser uma coisa que até traz vantagens porque entretanto há uns leitrodomésticos que vêm para casa e tal portanto há aqui uma atitude digamos muito pragmática e muito ritualista no sentido também porque é que casamos pela igreja porque é um momento bonito e a cerimónia pela igreja é mais marcante portanto é por isso que vamos casar 20 anos depois como verão observamos grandes mudanças de práticas e atitudes por exemplo eu escrevia que apesar de escrevia e tenho isso a visão sobre o casamento era uma visão laica mas de facto na prática as pessoas continuam a casar pela igreja coisa que eu vou deixar de dizer porque por isso simplesmente nos últimos 10 anos como veem o casamento pela igreja o casamento católico desceu tanto em 10 anos isto é de 2000 a 2010 como em 30 vocês reparem que eu pus ali aquela ai não desculpem como é que é aquela bolinha não há não há aqui bolinha reparem reparem que eu pus aqui isto não se vê bem mas isto aqui são 30 anos isto aqui são 10 portanto ou seja desceu tanto em 10 como em 30 e o mesmo quanto aos nascimentos fora do casamento mas agora em sentido inverso sobem tanto em 10 como em 30 e portanto estes 10 anos do século XXI foram anos de grandes mudanças e se nós vemos por exemplo aqui a taxa de nopecialidade desce brutalmente não é e a taxa de divórcio sobe também e quase se aproxima que é uma coisa um pouco estranha isto aqui é basicamente associado à descida do primeiro casamento porque os casamentos divorciados continuam a aumentar espantosamente portanto se reparem que é tão baixo o casamento significa que de facto as pessoas não estão a casar e portanto estão e agora vamos ver então por exemplo vende ainda por regiões dentro de Portugal em Lisboa por exemplo isto é interessante porque com as novelas põem sempre aquelas coisas dos grandes casamentos ainda pela igreja e tal e a realidade não tem nada a ver com isto em Lisboa por exemplo só 29% das pessoas 25% é casado pela igreja vejam por exemplo que também a proporção de uniões de facto isto já é dos censos de 2001 em relação ao conjunto das uniões conjugais já são 13% e há um conjunto de coisas que a gente poderia aqui indicar mais de transformações por exemplo a idade ao casamento das mulheres a idade ao primeiro filho também a idade ao casamento subiu tanto em 10 anos nos últimos 10 anos como em 30 portanto é este acentuar que no fundo faz pensar assim também no plano dos valores é interessante verificar não veem aqui que é uma pena porque isto é uma pergunta do Iropino que dizia desaprova-se uma pessoa vive com uma pessoa sem ser casada e outra é desaprova-se uma pessoa tem filhos sem ser casada e isto por gerações portanto tem aqui os privados países a Suécia a Finlândia depois a Holanda e depois embaixo tem Portugal e Espanha vocês não veem daí mas eu digo e acreditam em mim que é aqui só 5.9% em Espanha e 4.3% em Portugal é que desaprovam-se uma pessoa vive sem ser casada portanto há aqui uma profunda e é curioso notar também para Portugal e para Espanha uma coisa interessante que é que há um efeito isto são pessoas a responder em 2006 o que significa que também há um efeito quer dizer isto é não só há um efeito de geração aqui como também há um efeito do tempo porque provavelmente uma pessoa que tem agora 65 anos ou mais diria há 20 anos não diria como diz que só eu poderia dizer ao contrário só 24% destas pessoas é que desaprovam a ideia das pessoas viverem juntas sem estarem casadas ou a mesma coisa para desaprovar que uma pessoa tenha filhos sem ser casada portanto há aqui uma associação entre práticas e atitudes portanto não nos damos a fazer como de costume as pessoas às vezes têm atitudes e não têm as práticas correspondentes não aqui há atitudes e há práticas correspondentes e há este efeito que eu digo que ainda supera digamos assim as gerações depois estas transformações ilustram o que vários autores designam por várias coisas individualização secularização privatização mas eu vou só isolar a questão da desinstitucionalização das relações conjugais e familiares isto é o quê? assume-se basicamente que no plano privado os indivíduos não se limitam a obedecer às instituições e a papéis pré-escritos o que tendem a fazer é procuram ajustamentos das instituições aos seus objetivos individuais isto é serve-me faz sentido eu caso se não me fizer sentido eu não caso e isto é interessante pensar porque eu já havia argumentado mas porquê que por exemplo as pessoas assistimos neste momento em que as pessoas não dão muita importância ao casamento em termos de laço formal não ao casal e à vida em conjunto que isso é outra coisa completamente diferente portanto as pessoas continuam a valorizar imenso a vida a dois que é uma coisa diferente de valorizarem o casamento enquanto instituição mas dizia eu lembro-me desta discussão que é do ponto de vista então mas como é que é isto as pessoas que a maior parte das pessoas não querem casar ou muitas não querem casar ou casar é uma questão que veem logo logo veem se faz sentido ou não e por outro lado os homossexuais querem casar parece que são coisas diferentes são coisas de pacotes não tem nada a ver é esquisito bom eu acho que têm de comum tudo têm de comum tudo porquê? porque as pessoas que desvalorizam as instituições neste sentido que as usam à sua medida digamos assim e isto tem a ver com o querer institucionalização das relações conjugais porque é que tem a ver? porque tem a ver que todos parecem querer o mesmo que é ampliar as margens de liberdade individual e as margens o leque de escolhas ou seja os que não podiam casar e não podiam casar querem sair estamos a falar dos homossexuais querem sair de um gueto de invisibilidade social afirmando que a diferença de orientação sexual não pode ser pretexto para a desigualdade no plano dos direitos e querem também poder escolher casar ou não coisa que eles não podem fazer não podiam escolher não é? quem? os outros querem poder escolher a solução perante a lei que no momento acham mais adequada à sua situação e que pode também ser revista noutro contexto ou noutro momento há pessoas que dizem eu por exemplo durante não quis casar mas depois achei que devia casar ou pelo contrário por exemplo não querer e estou mesmo no fim porquê as transformações tão rápidas? como chegámos aqui? bom, por um lado temos novos protagonistas alguns dos quais são aquelas jovens que estão na mesa que são são as que chegaram aos jovens do sexo masculino e feminino que chegaram que chegaram aos anos nasceram nos anos 70 e 80 e portanto chegaram agora à idade de casar ou não casar de ter ou não ter filhos e trata-se de uma geração que é mais escolarizada de sempre no caso português e aliás como verão é um slide muito rápido no fim as maiores diferenças que nós temos de escolarização entre gerações de toda a Europa já agora mostro reparem nós temos aqui umas nós temos aqui isto vê-se mal mas é assim este grupo aqui é o que está mais próximo não é? mas entre entre os que têm mais de 65 anos e os que têm mais de 24 anos até aos 29 anos esta é a maior salto de diferença quer dizer aqui um norueguês por exemplo mais novo entre um norueguês mais novo e um mais velho há uma diferença de dois anos de escolaridade aqui entre um português mais novo ou uma portuguesa mais nova e um português mais velho a partir dos 65 anos há sete anos de diferença em termos de escolaridade atingida portanto volto para trás para dizer só é esta geração chega à idade é uma entrada da conjugalidade está hoje associada também a um modelo muito, como já falou a Sofia a um modelo muito menos assimétrico em termos daquilo que é uma visão do par o par é muito mais simétrico e tem a ver com a questão da autonomia feminina então ao contrário do passado em que se podia decidir casar depois ou antes de ter filhos para não chocar os pais casa-se ou não por decisão do par e se fizesse sentido e se der jeito finalmente mudaram as práticas e atitudes e mudaram as leis e eu acho que a questão aqui se folcral para explicar esta questão é que de facto as lutas pela igualdade e as lutas pela ampliação de direitos que já se falou hoje aqui de manhã são de facto lutas que vêm dos anos 60 para cá mas que se acentuaram muito na primeira década do século XX nomeadamente a propósito das questões dos direitos homossexuais mas foram os direitos das crianças foi a igualdade entre homens e mulheres foram os direitos das minorias étnicas etc finalmente como talvez apontamento político que eu acho que evidentemente tem peso aqui o surgimento do bloco de esquerda no caso português para explicar foi um grupo que empunhou estas bandeiras políticas e que emburrou no fundo o PS e o PCP para assumirem algumas destas bandeiras que não eram propriamente as suas bandeiras iniciais e que fizeram passar entre 2005 e 2011 um conjunto de leis que de facto alargam direitos alargam direitos a este nível e portanto a questão que fica e no fundo para debate se quiserem é que se será ou se estamos perante mudanças que são geracionais e processos sociais de fundo e que portanto provavelmente atravessam até gerações que atravessam também até quem está no poder neste momento em relação a algumas afirmações ditas a este nível ou se de facto eventualmente numa conjuntura política de direita estas mudanças poderão ter um retrocesso fica o debate muito obrigada eu agradeço encarecidamente todas as intervenções e abro então à assembleia um pequeno período de 10 minutos de questões ou pequenos comentários podem então começar peço uma pequena apresentação no início boa tarde meu nome é Marcelo faço doutorado de sanduíche no Ix eu sou da universidade federal de Juiz de Fora minha colocação é para a professora Sônia eu fiquei muito feliz com a sua apresentação é Sônia é Sofia eu fiquei muito feliz com a sua apresentação porque você indicou um pouco dos avanços das mulheres e é muito normal na literatura não sei se eu estou influenciada pela literatura um pouco brasileira que embora a gente mostre os avanços das mulheres no mercado de trabalho na escolaridade nas relações matrimoniais há uma literatura muito de vitimização da mulher então as pesquisas elas mostram os avanços das mulheres mas elas tendem a sempre mostrar as permanências das mulheres no âmbito da desigualdade por exemplo eu estudo precariedade mas eu procuro pensar como as mulheres podem estar avançando nesse meio eu acho que você indicou isso muito bem você indicou muito bem a Nancy Fraser no sentido da literatura dela feminista e eu queria que você falasse um pouco disso sobre essa capacidade de ação da mulher de mudar não apenas sobre um ponto de vista de classe de um ponto de vista econômico mas de um ponto de vista de valores eu acho que seu trabalho mostrou muito bem me deu um olhar bem esperançoso como a professora Anália Anália colocou depois também dessas mudanças no matrimônio que eu acho que também é um ponto de ação da mulher de decisão e não um ponto apenas de submissão como muitas vezes é destacado nos estudos nas pesquisas nos dados eu queria que você falasse um pouco sobre isso obrigada antes de qualquer resposta eu queria perguntar se há mais alguém a colocar alguma questão ok pode ser eu queria só apenas um comentário ao trabalho do professor Vilaverde Cabral que aliás já leio e ouço muito antes do 25 de Abril e até me lembro de um artigo que escreveu já há muitos anos sobre o Minho que causou em mim um certo impacto eu só queria comentar o seguinte não há dúvida que demonstra que as políticas de envelhecimento ativo no segmento superior a 75 não tiveram grande incidência ora eu estou exatamente nesse segmento e observo e não discuto o valor realmente a incidência de 30% é muito baixa mas que não há dúvida nenhuma que mesmo nesse segmento se verifica uma mudança excepcional que vai desde a visão que nós hoje temos de um homem de 75 ou mais como tínhamos aqui há muitos anos atrás dos nossos avós a diferença é enorme e depois aquilo que se vê desde a informação que vem na internet com recomendações e que é intercâmbio entre pessoas desse segmento desde que se vê pessoas por exemplo eu lembro-me de uma aldeia que eu frequento muito vejo pessoas desse segmento a andar a pé coisa que quando eu lá comecei a ir quando enfim para digamos enfim numa primeira altura comecei a ir a essa aldeia era completamente impensável as trutúlias portanto hoje vê-se imensas trutúlias de pessoas desse segmento basta ir a alguns restaurantes da baixa e vê-se imensas trutúlias até nas bicicletes que agora há as vias recicláveis vê-se pessoas portanto embora sejam a minoria como o professor Vilaverde Cabral diz e eu estou de acordo e respeito muito o trabalho que é feito portanto mas não há dúvida que há grandes mudanças mesmo nesse segmento mais envelhecido estou de acordo que não podemos ignorar que a partir desses 75 anos é uma espécie de como é que eu ia dizer ladeira inclinada para o fim mas que realmente as pessoas hoje estão a considerar pelo menos viver com uma filosofia diferente essa aproximação do fim era só isto que eu queria dizer muito obrigado agora a Nina Tisle obrigada eu tenho uma pergunta à professora Torres gostaria de saber se os dados permitem comparar entre os países europeus aqueles onde a lei diz que casar traz vantagens no IRS porque tanto como percebi a situação em Portugal aqui podemos viver juntos e podemos assim aproveitar das vantagens que temos a entregar o nosso IRS junto como um casal casado isto em outros países e diferentes por isso em outros países temos um pragmatismo de si a casar por razões pragmáticas nomeadamente com dois rendimentos ganhar mais uns 600 800 euros por mês porque temos uma outra classe de contribuinte os dados permitem talvez integrar este fator que para muitos além do Portugal também traz um novo já estabelecido pragmatismo Obrigada Agora era aqui à frente Cristina Ponte e depois desta intervenção vou devolver outra vez à mesa das intervenções Boa tarde bom dia eu sou professora da Universidade Nova na área dos estudos dos média e do jornalismo e vim assistir esta manhã por causa dos dois temas do crescer e das famílias e investimentos quer dizer que foram duas sessões fantásticas mas o meu comentário não vai centrar-se aqui queria saudar o interesse que vi e o que está a decorrer em combinar as análises macroestruturais digamos as análises em grande dimensão com pesquisa qualitativa com grupos de foco porque me parece realmente absolutamente necessário termos uma leitura nas duas dimensões e em relação a isso gostei muito de todas as comunicações em relação à comunicação da Mónica achei muitíssimo interessante mas tive pena de faltar um dado que ajuda muito a pensar o que é que é a sociedade portuguesa hoje que é a questão dos média o consumo dentro de casa eu faço trabalhos semelhantes com os meus alunos os três aparelhos em que existem em mais de 80% dos lares desde 1980 é o fogão o frigorífico e o televisor e nós não podemos ignorar o que é que é esta experiência na vida das pessoas portanto o meu apelo é que a parte dos consumos dos média e a maneira como as famílias hoje em tempos de crise estão a usar os média os tradicionais e os novos média também esteja mais presente nestas investigações mas os meus parabéns muito obrigado então eu vou pela mesma ordem de intervenções devolver a palavra à mesa muito obrigado pela pergunta pelas palavras eu aproveitava para eu repito o que disse digamos o ponto de partida digamos assim das atitudes socioculturais perante o paradigma do investimento ativo por parte da população idosa portuguesa traz não só a marca cultural o atraso sobretudo do indicador escolaridade e inversamente a revolução da escolaridade que foi aqui referida tem relativamente à variável dependente neste caso da adoção das práticas um efeito que vai no sentido positivo mesmo com crise sem crise com certeza em sentido muito positivo mas ao mesmo tempo descobrimos que também essa adoção os determinantes sociais eram pesadíssimos e eram e coincidiam com os do estado de saúde o que fazia com que os dois adicionados explicassem quase sozinhos explicassem quase sozinhos quer dizer a variação sociocultural socioeconómica por consequência há uma evolução é um bocadinho a repetição da história de sempre há uma evolução mas as diferenças socioeconómicas de partida desaparecem com muita muita dificuldade a própria escola nem tudo é solúvel em escolaridade quer dizer isso nós também descobrimos queria anunciar porque foi aqui trazido por um colega estrangeiro que trabalha ao nível da União Europeia que vai ser construído e Portugal terá todo o interesse em participar desse processo um índice europeu do envelhecimento ativo portanto a adoção das chamemos-lhe boas práticas neste campo e porque o que me fez lembrar foi quando falou das pessoas que se passeiam na aldeia é bom e mesmo eu até já escrevi que mesmo as senhoras que fazem exercícios físicos dentro de certos limites em todo caso por motivos de elegância de vaidade e isso como o corpo não sabe qual é o motivo não tem importância faz-lhes bem na mesma exatamente faz-lhes bem na mesma ora bem ele mostrou portanto vai ser construído este índice do 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 ele só revelou são quatro dimensões que começam no trabalho na atividade no sentido atividade profissional em que Portugal está bem classificado está entre os dez primeiros e claramente acima da média europeia e depois também nos revelou que não tinha autorização para dar dados para as outras dimensões aquelas que tinham mais que ver com redes sociais com níveis de escolaridade etc em que Portugal perdia os pontos que começava por ganhar em grande parte pela própria estrutura socioeconómica da sociedade portuguesa portanto eu diria em nome pessoal é bom continuar a trabalhar entre parênteses se o trabalho for interessante se for minimamente remunerado se eu tiver saúde se eu gostar etc portanto em princípio sim depois há todos os senãos dessa situação e os senãos continuam ainda a pesar muito conforme nós encontramos e repito e é e tem um feedback negativo mas também evolutivo seguramente sobre a questão feminina em Portugal que é que é um peso que inclusivamente é demográfico porque as mulheres por definição sobrevivem aos homens e são quatro são quatro viúvas por cada por cada viúvo é evidente quer dizer que estaria destinado quer dizer à condição feminina quer dizer todos estes cuidados todos os cuidados que são digamos assim parte que fazem parte da vida íntima da vida privada quer dizer dos casais e que se pode e que se prolonga na própria na própria viúves mas há também toda a ausência do Estado que aliás foi mostrada e que portanto penaliza quer dizer as mulheres têm e penalizam neste momento muitíssimo é possível é provável até que venha a penalizar menos mas a demografia nesse sentido é-lhes favorável por um lado e tem os custos desse favor obrigado obrigada agradecemos a questão que me colocou isso daria uma discussão que poderemos ter depois e dado o adiantado da hora acho que me vou limitar a passar a palavra à Mónica exatamente e a passar a Anália Torres mas já estava confusa de qualquer forma falamos depois obrigado com certeza absolutamente os média são o elefante no quarto não é? que eu me esqueci não é bem esquecer não tive tempo de falar neles mas evidentemente que há trabalho no ICS feito sobre os média a Luísa Schmidt tem sido uma pessoa bastante importante no estudo da publicidade e do consumo e é um tema absolutamente incontornável e que nós vamos ter que colocar também aqui mas portanto o objetivo é esse é de facto tentar ter uma visão o mais completada possível da evolução do consumo em Portugal e os médias são fundamentais obrigado e é frustrante ao mesmo tempo muito obrigada também pela questão é para dizer que tem toda a razão há uma atitude pragmática de facto pelo menos em alguns países e no caso português casar de facto em termos de IRS não tem vantagem nenhuma ou seja as pessoas de facto também podem estar juntas e declararem em conjunto ou até podem estar juntas e não declararem em conjunto mas eu não creio que isso seja e como também sei de casos obviamente em que noutros países essa questão é mais favorável a situação do casamento de qualquer das maneiras por exemplo hoje o que se passa na maior parte dos países é que há uma grande diversidade de situações mesmo ao nível legal há por exemplo em França a questão dos PACs os casamentos com registro mas noutros países também situações intermédias em que alguns juristas até dizem não gostam nada parece que um casamento está à medida pois mas a sociedade atual é assim mesmo as pessoas procuram de facto isto é o que nós temos chamado de individualização que é procuram de facto que as instituições se ajustem ao que para eles é mais importante naquele momento e ao que se adequa mais à sua opção e depois também evidentemente tem a ver com as soluções legais existentes nos países por exemplo a questão do PACs há umas coisas que têm de facto diferença em relação ao casamento mas não têm outras mas o PACs por exemplo é o que permite que os casamentos que as pessoas façam o registro os homossexuais para que façam o registro mas não há por exemplo casamento de homossexuais em França e os países têm evoluído em relação a isto de maneiras diferentes de acordo com as pressões políticas com os grupos etc que se movem neste campo dos direitos mas de facto a tendência sociológica mais importante é esta que eu acabei a mim parece-me ser esta que eu frisei de haver de facto o ponto de vista da relação com as instituições nomeadamente com esta que é do casamento uma atitude muito mais pragmática e também de ajustamento àquilo que é o interesse próprio e portanto aí é digamos a coisa mais importante e depois as pessoas vão ajustando os seus comportamentos aos sítios onde estão e há legislação existente em cada país qual que é das maneiras eu acho que é importante para Portugal só porque representa face ao passado uma mudança brutal brutal relativamente ao país institucionalista católico em que as pessoas obedeciam um pouco às instituições ou se sentiam muito estigmatizadas caso saíssem do padrão normal do padrão que era considerado o padrão normal pronto só para dizer já agora porque a Sofia e para acabar porque a Sofia não quis a questão que foi levantada relativamente ao protagonismo feminino eu acho que de facto o século XX é o século da afirmação feminina em todo o seu esplendor no sentido dos direitos no sentido da afirmação daquilo que é no caso português começámos analfabetas acabamos o século com mais claridade em média do que os homens há de facto um século da afirmação feminina fortíssimo simplesmente também isto tem dois problemas por um lado desapareceu um pouco esse discurso da vitimização o que eu acho uma coisa positiva porque aparece uma imagem de mulher com agência mas isto é uma armadilha e esta é uma questão constante na luta pela igualdade entre homens e mulheres que é que como até foi focado pelo João assim muito rapidamente no princípio há aquela questão de quanto mais parece que os direitos são iguais mais se desarma em relação à objetivação daquilo que são de facto as desigualdades que permanecem e portanto esta é uma constante desta questão da luta eu acho que foi um passo da luta pela igualdade entre homens e mulheres acho que foi um passo muito significativo termos passado do discurso da vitimização para o discurso da agência digamos assim mas é preciso nunca esquecer que quando vamos aos números e como os sociólogos gostam de fazer e quando vamos às realidades vividas e como já acabou mesmo agora de ser dito pelo é claro que podes dizer sempre que é uma vantagem não é as mulheres vingam-se sobrevivem aos homens mas depois é um treinado se tu tem 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 que é uma vantagem de ser Obrigado.